Hoje eu estou gravando meu primeiro depoimento, eu estou usando aqui o óleo de NIM, da NIM Brasil. Eu uso mais ou menos aqui, cada aplicação, 2 litros por hectare, diluído em 600 litros de calda. A minha aplicação para 1 hectare. Tomate da estufa Hightech, aqui de Londrina, Paraná. Eu sou o Vander, sou o gerente da estufa e o que controla tudo e faz todo o manejo de fértil e irrigação. Aí a gente usa o óleo de NIM, do Emerson, da NIM Brasil. As plantas estão totalmente saudáveis. A gente tem algum probleminha com traça, dá para ver alguma traça, mas nada que está prejudicando a produção. Antes a gente tinha muito, muito problema com traça e a gente reduziu a inseticida praticamente a nível zero aqui. Agora as plantas aqui, elas foram, está começando a colheita agora. A gente vai mais uns dois meses de produção. A gente vai mais uns dois meses de produção. A gente vai mais uns dois meses de produção. A gente vai mais uns dois meses de produção. A gente vai mais uns dois meses de produção. A gente vai mais uns dois meses de produção. A gente vai mais uns dois meses de produção. A gente vai mais uns dois meses de produção. A gente vai mais uns dois meses de produção. A gente vai mais uns dois meses de produção. A gente vai mais uns dois meses de produção. A gente vai mais uns dois meses de produção. A gente vai mais uns dois meses de produção. Obrigado.